E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouco de Assassin's Creed Valhalla, né, com o planeamento gráfico para a nova geração. E uma coisa que eu descobri, né, que ele roda em 4K, no Series S. Ele roda em até 4K. Vou deixar bem claro, tá? Em até 4K. Ele tem uma resolução dinâmica, que varia entre 4K e próximo do 2K, um pouco acima do 2K. Eu vi isso naquele vídeo do Analytics Bits. Então, eu tô gravando em 4K a 30, né, lembrando que 4K seria a 30, né. Eu tô aqui com a opção de fidelidade gráfica ativada aqui, ó, como vocês podem ver. Que prioriza a qualidade, né, de resolução e, como que eu falo aqui, recursos de fidelidade gráfica, né. Então, deixa o jogo bem mais bonito, tá? Então, eu vou fazer dois gameplays do Assassin's Creed Valhalla. Esse aqui, que tá sendo gravado em 4K a 30 e um em 2K a 60. Aí, quando a gente fica em 60, aí ele já cai pra 2K, entendeu? E uma coisa, é... Os vídeos que estão sendo feitos em 2K, e agora principalmente os vídeos que o povo faz em 4K, né, dependendo do outro jogo, eles demoram muito pra renderizar, tá? Então, no canal vocês vão ver uma certa variedade de vídeos, porque vai ter alguns vídeos que eu vou fazer em 1080p, de jogos antigos e tal, né, justamente pra poder manter o canal sempre ativo, né, porque eu fiz um vídeo aqui do Tomb Raider de 1 hora, em 2K a 60fps, e levou, acho que, mais de 15 horas pra renderizar. Então, então, é o vídeo do Call of Duty também de uns 15 minutos, eu acho que levou 8 horas pra renderizar, então, demora bastante. Vou manter alguns vídeos, assim, em 1080, né, dependendo do que for, e outros em 2K e outros em 4K. A gente vai ter bastante variedade de resoluções, né? Mas tudo que for nova geração, que eu tiver certeza que é 2K, eu vou gravar em 2K. O que não for em 2K, talvez eu não grave em 2K, eu grave em 1080, eu não sei. Tô pensando ainda. Nunca pensei que fosse possível, Eivor, que você reuniria as ações e nórdicos sob seu estandarte de penas negras. E como demora bastante pra renderizar, eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtinhos, né? Eu sei que eu faço muito vídeo longo, assim, de 40 minutos, 1 hora. Eu vou tentar fazer uns 20 minutinhos, 30 minutos no máximo, tá vendo? Eu não sei o que tá acontecendo nesse vídeo, mas não vale de chover. O tempo do jogo tá mal feio, meu. Ó, tá chovendo de novo agora. Deve ser algum evento do jogo que tá com chuva. Ó, essa semana vai ficar com muita chuva no jogo. Deve ser alguma coisa assim. Meus batedores informaram que os nobres já chegaram para participar da festa. Eu tô deixando a cutscene por lá justamente pra vocês verem o gráfico do jogo e tal. Mas esse tempo ruim não tá ajudando muito, né? Vou subjulgar os lordes. Leve o Dei, Olaf e o Teudor com você. Podem se mostrar úteis em convencer os Tens. Brother, vá com o Erk, o Stowe, e capture a guarnição. Dêem um jeito rápido nos ações que ousarem entrar no vilarejo. Claro, Eivor. Cada um sabe o que fazer. Que seguem suas espadas contra nosso poderio. Vamos lá, vamos fazer pelo menos essa missão aqui, né? E aí eu continuo daqui mesmo, mudo pro 60 FPS, né? Hoje, a última resistência de Wessex sucumbe. Vou te seguir, Eivor. E eu? Sejam lobos famintos e corpos inquietos. Resistam! O braço do machado firme! E juntos, vamos vencer a batalha final. E lembrem-se, o Alfred é meu. Sou o mar comigo. O restante vai depressa pro vilarejo. Então, eu não sei o que tá acontecendo no jogo, mas não para de chover, entendeu? Eu passei o tempo, eu meditei, aí para de chover, depois volta. Então, eu acho que deve ser algum tipo de evento, né? Que o tempo vai ser ruim, tá com muita chuva. Enfim, eu percebi que o Valhalla é um jogo muito ativo, assim. Ele tem bastante eventos. Ele tem uma coisinha nova pra fazer no jogo, entendeu? Então, eu acho que deve ser uma coisa assim. Eu acho que deve ser um jogo muito ativo. Eu vou usar o Corvo aqui. Me mostra. Tá por aqui. Vou tentar... Esse local aqui, né? Alfred! Me enfrente! Que eu poupo o que resta de Wessex da minha tocha. Achou que meu rei daria as costas pra você, Eivor? Quando sua faca está suja com o sangue de Wertham? Afaste-se, Goodwin. Vem atrás do Alfred. Alfred já se foi faz tempo. E este bom cristão se banqueteia com um copo de hidromel para capturar algumas vespas. Onde ele está? Chamando aliados para o lado dele. Todos os que desejam ver o Wessex sob um só deus. Não pode vencer a Inglaterra com seu bando de fazendeiros iludidos e tolos ímpios. Ao menos eu não os deixaria pra morrer enquanto fujo para os campos como um rato. Você não sabe nada do dever, da lealdade que concedo a ele. Seus planos para a Inglaterra, para o mundo, valem a minha vida. Então cante seus hinos monótonos. Vamos, alimenta-corpos. Faça o seu pior. Monchinha. Eita porra. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Eita porra. Ah, estou por... Nossa, eu confundi o botulho. Nada a ver, meu. Porra. Eu estava apertando a porra do B para esquivar. Eu não sei que jogo que eu joguei agora recentemente que era o B que esquivava. Eu estava, caramba, por que não está esquivando? É o X. Caralho. Mas o que eu gravei aqui? Eu gravei algum jogo. Ah, Tobirider. Tobirider que era o B que esquivava. Ah, caralho. Eu ainda aqui, meu. Podia ter rolado ali o bagulho, né? Vamos botar o rato para correr da casa do Deus dele. Vou dar um pausa aqui na gravação, tá? Pronto, 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 pronto. Eita. Ai, caralho. Eu pausei porque... Fazer aqui todo o caminho de novo, né? Porra, caralho, meu. São um aranho, um gato. Você ganha como um cão. De novo, está apertando o B. Porra, meu. Toma. Vamos lá. Olha. Toma aí. Ai, que porra. Toma aí. Eu não temo o acorde, pois esta batalha é só o começo. Ai, cara. Só a escuridão irá buscá-lo. Vida, 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 vida. Eu tô errado. Porra. Não temo o acorde. Não temo o acorde. Toma. Mude. Ai, cara. Perdi. Porra. Caralho. Que merda Da puta Caralho 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 Não, nada disso. Com a minha morte, meu senhor poderá viver. Alfred usou você, imbecil. Ele o jogou no meu caminho. Pra quê? Ele só está adiando o inevitável. Me mate, então. Não faz diferença. Afinal, você está aqui, ensanguentada e sem fôlego, longe do meu rei, longe de seu trono. Essa ilha nunca será seu lar, Eivor. Você não vai subjugá-la pela força bruta, nem ganhá-la com seu discurso convencido. Nossas ações sempre vamos resistir, lado a lado, contra ladrões e tiranos, cujos olhares invejosos se voltam à Inglaterra. Se tiver que derrotar toda a Inglaterra pra subjugá-la, começarei por você. Oh, senhor. Entrego meu espírito em suas mãos. Homem-dele. 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 Mas não é que tá rodando índice 4K e um pouco menos que isso porque tá em resolução dinâmica, né? Tá rodando super bem, né? Roda 30 direitinho. Ah, morre não, mulher. Pela glória. Toma! Ah, porra. Perdi meu namoradinha. Opa, filho da puta. É minha namorada. Ui! É minha namorada. É minha namorada. Não, não, né? Vou sair fora, né? Vou ajudar meus aliados aqui. Tá bonito aqui, ó. Tá pegando fogo. As cores tão bonitas. Laranja, assim. Com o mais escuro. Vou ajudar meus aliados aqui. Onde é, porra? Já era! Já era! Eita porra! Eita porra! E o sujeitinho sem colhões se bracou atrás dessa porta aí. Vou tentar entrar! Eita porra! Vou te trocidar! Amor! Isso, câmera! Me ajuda! Cadê o cara? Ah, nem aqui não! Achei que pedir ajuda para o cara mesmo, aqui dentro mesmo, ali dentro mesmo, volta. Achei que a porta está enterrada, preciso chegar ao outro lado. Achei que a porta está enterrada, preciso chegar ao outro lado. Achei que a porta está enterrada, preciso chegar ao outro lado. Eu vou pausar e quando eu descobri eu volto. Voltei. Era só subir aqui em cima. Tem algum caminho aqui pra cima que eu não tinha visto. Ah, errei. Vamos ali. Pera da puta Ai, pera da puta Caralho Toma ai Puts Só capturar a cara Tô aqui Tô aqui pertinho Pera da puta Pera da puta Aí a coisa pra onde? Eu estou com medo Me perdoe, Romuald Eu devia ter sido mais rápido Não Não Você foi um poder E chegou Você pode se aquecer com hidromel e dança, meu amigo Talvez não, Eivor Acho que logo vou sentar junto ao meu pai Será que ele vai se orgulhar de mim? Ele vai te dar um abraço Com palavras de boas-vindas Vai te dizer que ninguém nunca teve um filho tão digno Fico feliz em ter te conhecido, Eivor Minha verdadeira Minha verdadeira Tá bom Tá bom Falando sério Tá muito legal o visual aqui nessa parte As cores assim, tipo, tá interessante As cores assim, tipo, tá interessante O que foi? Ó, mulher Tô morrendo aqui Tem que subir aqui, né? Não dá, não dá, não dá Ok, na pedrinha eu consigo pular Não dá Não vai aguentar muito tempo Porra Caralho Porra Opa aí Tem uma galera aqui Tem muita gente aqui, mano Um Um Fogo Opa É Não se deixa bit Muita gente aqui não sempre é quem batalha primeiro, né? Vou pegar esses aqui aqui chatão, hein? Ai, caralho! Que coisa da puta! Ai, caralho, tá arrombando ali! Fica sem flash? Porra! Pô, esses aqui são filhos da puta, hein Pronto Cadê o outro? Pô, o cara bugou ali Pô, deixa eu trocar de flash, que essa flash aqui tá horrível E a flash, né Esse aqui é o predador aqui que é melhor Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, deixa eu ir, deixa eu ir Pô 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 com uma resolução alta. Tô tudo bem utilizado aqui pro Sirius X. Esse cara é chatão, vou usar o especial logo nele. Caralho! Que opção de vida aqui, hein? Que opção da puta! Não chega essa porra de machado! Caralho! Porra! Sejam leais! Deus nos protege no dia de seu banquete! Comidinha! Comidinha aqui! Não vamos intimidar invasores! Não nesta missa cristã! Pera da puta! Pera da puta! Caralho! Esses daneses desafiam nosso Deus e o rei! Ei! Vai! 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 Não acaba os caras, meu! Vai! 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 O meu medo aqui é porque eu tô sem vida, né? Foda, eu tô sem vida aqui, eu morro, eu tenho que fazer tudo de novo, é foda. Expulsamos eles. A cidade é nossa. O Esset será o próximo. E ao Guthrum? Também tivemos perdas, algumas delas graves. O rei fugiu e seus tolos foram derrubados. A derrota lhe soa mais alto e eu serei o senhor deles antes da primavera chegar. Guthrum, me escute. Solma está... Ela se foi. Solma? Morta? Ela foi ao banquete sem fim. E ele é melhor por isso. Muitos lutaram por nós e morreram. Eles merecem paz. Está pronta para honrá-los? Sim. Não há mais o que dizer. Hora de mandar os seus amigos para a grande recompensa. Pode fazer as honras? Nada os aguarda. Eles viveram e morreram. Agora seus corpos virarão cinzas. Suas sagas terminam aqui. Bem, não diga isso a eles. A vitória é nossa. Mas teve um grande custo. A Iauscona Solma, que foi o braço direito de Guthrum, viverá em nossas memórias, agora e até o fim dos dias. E ao Rior, guerreiro, marido e amigo. Ele fez o maior dos sacrifícios. Restituo ele aqui. E ao Romuald, cujo coração gentil o levou agora ao lado de seu Pai. Que seu Deus o receba de braços abertos. Vamos deixar que sigam o caminho. Os nossos mortos, queridos, nossos valentes guerreiros, ajudá-los a irem até o fim. E aí E aí E aí Amém. 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 eu vou fazer o próximo vídeo já indo para lá aí de lá já faço alguma missão e faço tente fazer acho que mais ou menos esse tempo meia hora eu vi que cara não consigo fazer vídeo curto mesmo que eu tente eu não consigo é de mim assim fazer vídeo de 30 minutos tá bonita aqui ó ali nas nuvens reflexo né então é isso né esse é o Valhalla aqui no Series S com 4K dinâmico a 30 fps beleza se você gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe com seus amigos se inscreva aqui no canal se você quiser eu agradeço até o próximo vídeo tchau